É a centralzinha, é a antena e aqui é o chicote, é o chicote, tem o porta-fuzil, aqui está para vocês o esquema para você instalar no seu carro ou na sua moto, esse bloqueador de presença galera, da marca LOK, e ele tanto sai para carro como para moto, aqui é o que vem dentro da embalagem, eu comprei no Mercado Livre galera, tem o controlezinho de presença, na hora que você sair do seu carro, da sua moto, um chaveirozinho para esconder ele em algum canto galera, quando ele se afastar do veículo, seu carro vai bloquear e vai morrer, se Deus me livre alguém tomar seu carro de assalto, está com o controle, quando o carro se afastar, o carro vai estancar, vai cortar o combustível, porque está ligado no fio da bomba de combustível galera, é isso aí, eu vou mostrar para vocês aqui o que veio, esse controle galera, é o controle de presença, só vem um controle, aqui é a central, é a centralzinha, que é a antena, o fio da antena, vem o manualzinho de instrução dentro, aqui eu estou mostrando o esquema da ligação galera, dá para você ver aí, vem uma sirene, sirenezinha para você ligar junto com o bloqueador, e aqui é o chicote, é o chicote, tem o porta-fusil, tem o porta-fusil, vou mostrar para vocês aqui, eu já deixei marcado aqui galera, para me explicar bem direitinho para vocês, como instalar, aqui você vai pegar esse chicotezinho que vem, vai ligar ele aqui na central, ele só tem uma posição galera, se você botar do outro jeito, não entra, só entra em uma posição, isso é bom para ninguém colocar errado, encaixa, aí tem essa capazinha, proteção para não entrar água, mas é bom você quando instalar, passar uma fita isolante, mostrar para vocês aqui os fios, vamos começar, vamos começar aqui por esse laranjado, laranja galera, é laranja, ele vai direto para o porta-fusil, aí sai aqui, esse é o corte da bomba, esse é do corte da bomba, você vai cortar seu fio lá da bomba, corta ele, aí você vai ligar uma ponta lá e outra cá, da onde você cortar lá, tanto faz galera, um lado ou outro, não faz diferença não, esse laranjado, é o corte da bomba, o vermelho, o vermelho que sai, passa pelo fusível, vai ser ligado no fio positivo, da bateria, você procura um fio positivo, no carro lá onde você está instalando, ou se não, você puxa direto para a bateria, mas onde você vai colocar ele, com certeza tem fio positivo lá, com corrente direta, o vermelho, esse preto, neutro galera, é o negativo, você vai ligar na lataria do carro, ou em algum neutro que você encontrar, no seu carro, vamos para o próximo, marrom, esse marrom galera, esse marrom, é o pós-chave, você vai procurar o pós-chave do seu carro, da sua moto, e vai ligar esse marrom, pós-chave, vamos para esse branco, branco galera, você vai ligar, no vermelho, da sirene, o vermelho que sai da sirene, você vai ligar nesse branco, tem muita gente que prefere, não botar a sirene galera, mas se você for ligar, é o branco que sai daqui do chicote, liga com o vermelho, e o branco que sobra aqui da sirene, negativo, você vai procurar um negativo, um neutro, para colocar ele galera, não tem segredo, o azul, se for instalar no carro galera, é da porta, o interruptor da porta, o azul, interruptor da porta do carro, procura lá o fio, se você for usar em moto, não precisa, é isso aí galera, muito simples, está vendo aí, a instalação, é um monte de fio, mas é muito simples galera, instalar um, um bloqueador desse, qualquer coisa, se você se enrolar, tem o manualzinho, ensinando bem direitinho, mostrar para vocês, de pertinho aqui, olha aí galera, o esquema de instalação, lembrando que você for instalar ele no carro, galera, tem que botar um relé, é recomendado botar um relé, para fazer o corte, está vendo aí o esquema do relé, se for instalar, dá um print aí no vídeo, dá um play galera, aqui, essa é a instalação, mas quando você compra, vem esse manualzinho, explicando bem direitinho, é isso aí galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, para fortalecer nosso canal, e até o próximo vídeo.